Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, polêmica à vista que o Ian Vallier, cara, ele é cunhado do Bumstead, ele é o coach do Bumstead, os caras, a gente percebeu ali que o Bumstead, eles ficaram, o Ramon causou um certo incômodo ali, eles viram potencial, e embora a mídia internacional fale muito mais do Urs Kalesinski do que tem falado do Ramon ainda, acho que é questão de tempo, o Urs fala inglês, viajou, apareceu em outros canais, então ele se mostrou um pouco mais, então a galera ficou em quarto lugar, também tem essa coisa, a questão ficou na frente do Ramon, Então os caras estão considerando o Urs Kalesinski como o próximo campeão, teve essa comparação inclusive aqui do Fernando Arroyo entre o Bumstead e o Ramon, e onde que o Ian Vallier falou aquelas coisas, foi nesse podcast do Fuad Abiad aqui, com o Jamie Christian, com o Roman, uma galera aí, é um podcast B que ele tem usado aí, o Ian Vallier participou, acabou entrando depois ali, mas o grande lance é o seguinte, que durante o negócio eles falam que o Roman, antes do Ian Vallier entrar, ele fala assim que o Urs Kalesinski é o próximo cara, que vai ser o campeão da Classic Physique no Olimpia, e aí o Fuad Abiad concordou, todo mundo meio que concordou ali, não falaram muito do Ramon, porque você percebe que os caras ali, eles não tem muita consciência do Ramon, porque eles falam assim, pô, mas quem ficou em quinto lugar e tal, e ele falou, ah, aquele cara do Brasil, aquele menino do Brasil e tal, então eles não estão acompanhando tanto assim o Ramon, mas o consenso deles é esse, e o Fuad Abiad fala inclusive o seguinte, cara, ninguém vai vencer o Chris Bumstead, o Bumstead no seu melhor, ele é insuperável, ninguém que tá hoje na Classic Physique aí consegue vencê-lo, ele só perde se ele vier ruim, se ele vier afinalização, se ele vier mal, se ele se lesionar, esse tipo de coisa, mas ele acha também que o próximo campeão deve ser o Urs Kalesinski, começaram a citar o Ramon na live, obviamente, e aí, cara, aí eles mexeram com o Ian Vallier, e o Ian Vallier colocou primeiro esse print aqui, ó, ele fala o seguinte nesse print, alguém pergunta, assim, por que que você acha que o Urs tem mais potencial que o Ramon? E o Ian fala o seguinte, bom, porque o Urs superou o Ramon na Olímpia, o Ramon mal ganhou aquele show que ele fez depois do Olímpia lá, o Rio Super Show, cara, eu achei, na verdade, que ele não deveria ter vencido, para ser honesto, hum, e depois que falou aquilo no chat, eles colocaram, chamaram o Ian Vallier aí no vídeo, e ele falou, repetiu isso aí, cara, olha só. E aí ele falou isso aí com todas as letras, né, inclusive, talvez, a gente tem percebido que às vezes, aqui tudo bem, parece que tem ali uma imparcialidade por questão dele do Buster, tudo bem, a gente percebe que muitas vezes a gente fala algumas coisas, né, que são muito mal recebidas aqui, porque você tá meio que não exaltando tanto alguém que tá muito no hype, ou você tá elogiando alguém que tá sendo muito hateado aqui, e quando o resto do mundo tem acesso aos nossos atletas, e você vê a opinião que o grande parte do mundo tem, vai muito de contrário com, às vezes, do grande público brasileiro aqui, né, como eu falei aquela vez do Horst, pô, o Horst tem potencial, todo mundo cassetando o Horst. Agora, os americanos estão conhecendo ele, inclusive, ele foi citado aqui, falaram dele, que ele tem um físico fantástico, e aí tá todo mundo lá fora elogiando. Aí, aqui, os caras, não, agora, de repente, vão ter que elogiar o Horst também, né, não sei o que lá, mudaram de ideia. Então, é interessante ver essas opiniões internacionais sobre os brasileiros. Quero a opinião de vocês em relação a isso. O Ian Valiera aí desdenhou o Ramon, falou isso aí, que ele mal deveria ter vencido, mal poderia ter vencido o show do Rio de Janeiro, que, na verdade, nem devia ter vencido. Ele tá desdenhando aí por questão do Busted, ele foi sincero. O que vocês acham disso? Conta pra mim sua opinião, e vamos pro próximo assunto. E olha só, rapaziada, aproveitando aqui, ó, neste momento aqui, quarta-feira, hora do almoço, tem o E-Concentrado, 80% no site da Growth. Então, corre lá, garante o seu estoque, e não se esqueça, usa o meu cupom, cupomxain, que você ajuda muito o canal e apoia quem apoia a gente. Vamos falar agora um pouco do Vini Matheus aqui, que também tá chamando muita atenção aqui dentro do Brasil agora. Brevemente, chamar a atenção internacionalmente também. Aqui, ele posta uma foto dele no Rio Super Show, né, aquelas costas fenomenais, físico muito bom. E ele fala aqui o seguinte, que foi a primeira vez que ele competiu duas vezes seguidas em menos de 35 dias, e isso acabou rendendo pra ele a tão sonhada vaga para o Mr. Olympia. Agora, é trabalhar duro para apresentar a nova versão full de 2022. O que ele quer dizer com a versão full, né? A versão completa do físico dele, onde ele tá trabalhando ali, marretando pontos fracos, acertando ali pequenas deficiências. Então, ele vai realmente, talvez, trazer aí, começar a trazer e começar a mostrar o seu potencial máximo, cara. Que é muito bom pro Brasil. A gente tem mais um cara muito bom competindo, que pode ir muito bem no Olympia. E aí, ele já tá aqui, fala assim, ansioso para o novo trabalho com meus irmãos, o Guga Algani, Vitor Capial, Felipe Monteiro, e o Maurício Bueno, posing coach aqui, que tem treinado poses com ele. Vamos acompanhar a evolução do Vini, hein, cara? Promissor, hein? Mais um cara muito promissor aqui no Brasil. E falando em promissor, a gente vê aqui um cara que já venceu duas vezes a Classic Physique, o Brion Ansley. A gente viu essas fotos aqui, ele postou isso alguns dias atrás, isso aqui de ontem, mas ele tinha postado foto nesse mesmo lugar, com esse mesmo físico, que é foto antiga, possivelmente, tá? Não é atual. Mas, o que chama atenção nessa foto aqui é o seguinte, né? É a cintura. A cintura dele é estreita, e ele posou de uma maneira aqui, que deixou ela mais estreita ainda, chamou muita atenção essa foto, pelo formato em V do físico dele, também o ângulo que foi tirado aqui, a qualidade dele é extrema. Ele deu a entender que vai competir o Arnold 2022. O Ramon deu a entender que vai competir o Arnold 2022. Então, o Brion Ansley, ele se torna uma figura de interesse pra gente aqui. Vamos ver, vamos esperar sair a lista, né? De repente, isso não se confirma. Mas, enquanto tem esses rumores aí, a gente vai condicionando, acompanhando aqui o Brion Ansley, pois ele deve ser um grande fator, é um grande adversário do Ramon. E caso, como eu falei, cara, caso o Ramon supere esse cara, meu amigo, o Ramon vai subir também, mais uns degraus aí, rumo ao título do Mr. Olympia. Quero muita opinião de vocês em relação a esse físico do Brion Ansley. Ele ainda é um fator, ele ainda tem chance de vencer o Olimpia. O Ramon vai conseguir superar um físico desse calibre aí. Tá na hora já, vai ter que esperar um pouco. Contra os meus comentários, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!